Eu oro para que esse ano você viva o sobrenatural, um ano de comunhão, diga para quem está do teu lado, é um ano de comunhão Nesse ano da comunhão querido, você vai impor as mãos nos enfermos como você nunca impôs as mãos antes E eles vão ser curados em nome de Jesus Você vai orar para o telefone, você vai visitar a casa, você vai colocar a mão, você vai andar nas praças Você vai no metrô, você vai no ônibus, você vai no seu trabalho, você vai agregar, você vai ajuntar, você vai abraçar Vai fluir um são de Deus na tua vida, vai fluir, isso, isso Isso é porta estreita Porque o largo é artificial, é superficial Está na bênção, fala bênção, e aí bênção, 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 só fica, e aí, como é que está? Na bênção, bênção, passa, passa, e aí, ora por mim, estou orando, está ligado, está ligado Uma coisa que eu aprendi, quando é para orar, ora na hora Você ora na hora, diga comigo, eu oro na hora Diga comigo, eu oro na hora Porque depois eu esqueço Eu tive uma vez uma situação, na justiça, fui procurar um advogado, me indicaram um advogado, fui procurá-lo Cheguei para conversar com ele, na hora que eu chego no escritório dele, ele emocionado, me recebe, me abraça Ora nos meus olhos, com os olhos lacrimejantes, disse, pastor André Deus usou você para salvar meu casamento Eu falei, ô doutor, eu estou vindo aqui, então Estou vindo aqui numa situação, que bênção, já me abençoa aqui, já me dá uma palavra boa Ele falou, pastor André, eu estava brigado com a minha esposa Nosso casamento estava para acabar Nós estávamos discutindo tanto Que ela falou assim, vamos para o shopping Isso é coisa de esposa Vamos parar de discutir, vamos para o shopping Vamos andar, vamos esclarecer, vamos esparecer E nós fomos para o shopping parar de discutir Andar pelos corredores do shopping E na hora que a gente passou pela praça de alimentação Estava você e sua esposa comendo na praça de alimentação E eu não aguentei Falei com a minha esposa, eu vou lá pedir o pastor para orar E ele falou que eu estava com o sanduíche na boca E eu cheguei com a minha esposa e falei, pastor ora por nós, pelo nosso casamento Se olhou com a cara torta, ele falando E eu achei ele dizendo, que você fala, amém, vou estar orando por vocês E a nossa surpresa é que o senhor largou o sanduíche Levantou no meio da praça e orou por nós E ele falou, escute Ele falou, naquela noite, pastor, naquela noite Nosso casamento começou a ser restaurado Hoje eles são líderes de célula A vida envolvida, dando frutos para a glória de Deus Maravilhosos para a glória de Deus E todas as causas que eu precisei estar com ele Graças a Deus não foram muitas A gente ganhou Mas eu digo o seguinte para você No ano da comunhão No ano onde você vai entrar pela porta que é estreita O que é mais fácil? O que é mais fácil, gente? Não me liga que eu não te telefono Tem irmão que já ficou desesperado Que agora o WhatsApp aparece o azulzinho do WhatsApp Agora aparece o azulzinho Tem um WhatsApp de Natal que eu estou respondendo até hoje Estou brincando Respondi todos Mas é um ano E é um tempo de Deus Onde a porta que você vai entrar É a porta em que você tem a obrigação De viver com o frescor da unção de Deus na sua vida Que a porta da sua casa seja aberta Que a porta do seu negócio seja aberta Para que todos entrem Que o seu relacionamento seja aberto O seu namoro Você não vive escondido Que o seu namoro te traga para a igreja Não te afaste da igreja Teu noivado não te afaste da igreja Vocês vêm mais para a igreja Vocês se envolvem na igreja Vocês se envolvem com a coisa de Deus Com o querer de Deus Vocês vão se envolver Vão viver Jesus ele disse Olha O que eu tenho para você É estreito Você se achega Você se aperta Você se aproxima Você convive Amém queridos E é nessa presença que nós queremos viver Nós vamos orar agora Nós cantamos aqui nessa noite Que Deus vai encher os seus celeiros Quem tem celeiro aqui? Deixa eu ver você Eu não tenho celeiro não Eu tenho conta bancária Quem tem celeiro mesmo? Deixa eu ver você Então você vai encher seu celeiro Quem tem conta? Deus vai encher minha conta Amém? Você recebe? Eu quero a conta Né? É sério Porque a gente Fica realmente Fica um pouco agressivo Né? Cantar Minha conta cheia Cheia da sua provisão Fica esquisito, né? Mas ele está falando de Abastecer a tua vida Abastecer a tua conta Fala para quem está do teu lado Diga, pera A tua conta Fala para ele Tua conta No banco Vai estar cheia Em nome de Jesus Pode dar um brado de louvor ao Senhor Se você crê Eu creio nisso Para que, pastor? Para que? Para tudo, meu irmão Você vai fazer compra Vai pagar Deus te pague Vai falar para o caixa Deus te pague Você tem que pagar a conta Você vai fazer uma viagem Você vai abençoar alguém Você vai dar uma oferta Você vai fazer Você precisa ter Por isso a sua conta Vai ser abastecida Abastecida E aí Tchau